Saí de casa ontem pra ir ao cinema assistir Debbie Lloyd, não que eu esteja esperando um filme sensacional, mas eu tenho uma memória afetiva desse filme. Acontece que eu moro em uma cidade que não tem cinema e a cidade mais próxima com o filme legendado é São José dos Campos. Entrei no site do Cinemark, procurei os horários e decidi que a sessão das 6 horas dava certinho tempo pra eu chegar. Saí de casa, no meio do caminho peguei uma chuva absurda daquelas capazes de encher todas as represas de São Paulo. Chuva torrencial, o trânsito muito devagar, mas nada me impediria de chegar e assistir ao filme. Cheguei 6 e 3, corri pra entrar no shopping. Pra vocês terem uma ideia do quanto chovia, o meu tênis encharcou do carro até a entrada do shopping. Encharcou. O cinema fica relativamente perto da entrada que eu tava indo, e eu notei que não tinha fila. Não tinha nem aquelas porrinhas que separam a fila. Aí eu percebi que as bilheterias estavam fechadas, que tinha alguns funcionários limpando algumas coisas lá fora, e perguntei, o cinema tá fechado hoje? Tá. Problema com esgoto. Ai meu caralho. Porra Cinemark. Nem pra avisar no site. Ok. Eu já tava em São José dos Campos, que tem 3 cinemas. Dois da rede Cinemark e um da rede Kinoplex. O outro da rede Cinemark eu nem precisava conferir, só passa porra de filme dublado nele. Aí eu procurei no site do Kinoplex e vi que também só tem filme dublado naquela porra. Me fodi. O único cinema com filmes legendados na cidade tava fechado por causa de esgoto. Puta que me pariu. Eu não vejo filme dublado. Eu não vejo nem animação infantil dublada. Eu tenho um filho de 4 anos que vai ter que se virar e aprender a ler rapidinho, porque eu não vou levar ele pra ver filme dublado. Ô saco. Hoje em dia, os idiotas que não conseguem ler e pensar ao mesmo tempo dominam o mercado. A educação no Brasil é tão falha que ok a pessoa não saber inglês, não é obrigação de ninguém saber inglês. Mas não conseguir ler é um problema social gigantesco. Nada contra os dubladores. Os caras fazem um trabalho legal. Eu cresci assistindo filme dublado na sessão da tarde. Mas acontece que dublar um filme é alterar a essência da obra, é mudar o texto, é mudar o contexto, é mudar a atuação do ator. Vou dar um exemplo rápido de algumas das frases mais famosas do cinema. como elas são no original e como elas ficam quando dubladas. Aqui é Johnny! Olha eu aqui! E.T. Phone Phone 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 Telefone E.T. Telefone a sua casa E.T. Telefone a sua casa A.T. Telefone a sua casa Must. Have. Precious. Most. Have. Precious. Porra. Ia ficar uma bosta, acho que ia perder a essência do dadinho. Tem uns filmes que os atores são tão ruins que o duplador melhora a atuação do cara, mas nem assim eu assisto. Você prefere assistir a um filme legendado ou um filme dublado? Deixe sua resposta nos comentários e visite a loja NSFW Not Safe For Work e conheça as camisetas nerds como esta, mais legais da internet brasileira. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Gastrezana no Twitter, curta a página do Nerd Rabugento no Facebook e seja um patrão do Nerd Rabugento. Essas são as duas camisetas que eu soltei entre os patrões do Nerd Rabugento. Se você for um patrão, você também pode concorrer à camiseta. Vou mandar pra quem ganhou esta semana essas duas camisetas e esta caneca. Valeu! Tchau! Tchau!